E aí Qual o seu nome? E tem aqui nem aquelas músicas, né, senhor? Que você põe assim o... E aí ele acha quem é ele. Olha lá. Olha lá. Você é esperto, irmão. Opa, tem outro. Nossa, outro maior, hein, senhor. Tá malzinho. Tá, vamos ver. Seus assustados. Pegou a mão? Tô filmando. Olha. Mas quase fácil. Mas me diga, qual o seu nome? Você está aqui bem aqui ao meu lado? Dias, diga que você está, a gente quer saber que bicho não é possível. Um porquinho... Não um porquinho da Índia, senhor. É o porquinho do bosque. Porquinho do Brasil, né? Porquinho do bosque. Sabe aquela recomendação dos zoológicos? Não alimente os animais. É uma prova de que nós somos transgressores. Chegamos à conclusão que esse bicho gosta de milho verde. Com manteiga. É... ... Tchau.